Eu procurei, mas não sei o que é ter amor Eu já andei, me cansei de viver sem amor E eu espero triste a pensar, a chorar solidão O que eu quero é o amor encontrar, mas o amor longe está do meu coração Meu mundo é só solidão e eu vivo a esperar Eu procurei, mas não sei o que é ter amor O que é ter amor Eu já andei, me cansei de viver sem amor E eu espero triste a pensar, a chorar solidão O que eu quero é o amor encontrar, mas o amor longe está do meu coração Meu mundo é só solidão e eu vivo a esperar 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 A esperar